Wow, yeah, wow, yeah Mano eu sou rei, não tem jeito Eu acho engraçado ver esses caras se mordendo Pus que se foi sinto muito, mas eu te prometo Vocês vão tá sempre no peito Filho, você tá tão lindo, papai tem orgulho De sempre ter você comigo Me desculpa pelas falhas, mas faz uma cota Que eu tô pra cantar o que eu sinto Wow, onde cês estavam quando meu salário Era só dois peixe e um galo Quando minha casa era um cômodo dentro do morro E o colchão na sala era um quarto Quando minha mãe ia cedo pra limpar banheiro Por cês nem falar que foi fácil Minha rainha descansa que a casa é sua E deixa que o resto eu faço Wow, rico dinheiro de show Vive na vida tipo rock'n'roll Yeah, não fique em choque meu mano Que é tanto progresso e nós nem começou Olha os moleque lucrando, fazendo dinheiro Comprando tudo que almejou Tô tão feliz em te ver, não tem como esquecer Foi daqui que tudo começou Yeah, ok, mano eu tô bem Minha casa tá bem, meu santo é forte Nada disso é sorte pro meu pai Eu choce um salve também É que se for ver tem gente que é refém De ter que viver nada do que eles tem Sem novos amigos pros meus inimigos Se eu bato o tambor já não sobra ninguém Yeah, tava lembrando o começo Quando era nóis e o rap na rua Sem condução pra pegar o busão Nós passava por baixo ou tentava mudo Quando miojo pra nós é fartura Era uma festa se tinha mistura Primeiro show o cachê era nada Mas nós tava lá mesmo com duas músicas Nada foi sorte Desce pra minha alma, me salvo da morte Amo vocês sem depender de mim Vou pedir pra que nada desse mal te toque Era quintal, feijoada e os pagode Ninguém dizia o que pode e não pode Felicidade, muito além da maldade Aqui os cara não sobem Pai, obrigado Peço que fique sempre do meu lado Que proteja toda a minha família Estenda a mão sobre os meus aliados Afaste todo esse mau olhado Acenda a luz pra guiar os meus passos Cuide de todos que quer o meu bem Que o sucesso vire só mais um fato Yeah, mano eu sou rei, não tem jeito Eu acho engraçado ver esses caras se mordando Pros que se foi, sinto muito Mas eu te prometo, vocês vão tá sempre no peito Filho, você tá tão lindo Papai tem orgulho de sempre ter você comigo Me desculpa pelas falhas Mas faz uma cota que eu tô pra cantar o que eu sinto Filho, eu tô pra cantar o que eu tô pra cantar o que eu tô